Olá, muito bem! Na edição desta quarta-feira do TVA Esportes, você vai conferir Porto Alegre e Caxias do Sul cediam a fase classificatória da Brasil Juniors Cup, que é um dos mais tradicionais torneios juvenis de tênis do mundo. O projeto Escola de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul quer popularizar a prática esportiva entre mulheres. E na entrevista de hoje, destaque para a Copa Personal de Duplas, que será disputada no próximo final de semana aqui em Porto Alegre. A bolinha amarela já está rolando na Brasil Juniors Cup, que é um dos mais tradicionais torneios juvenis de tênis do mundo. A fase pré-classificatória começou ontem nas quadras do Grêmio Náutico União, em Porto Alegre e do Recreio da Juventude, em Caxias do Sul. O Clube da Serra Gaúcha está recebendo os duelos femininos e masculinos das categorias 14 e 16 anos. Já o primeiro dia do pré-qualifying para tenistas de 18 anos aconteceu na sede Alto Petrópolis do GNU. As demais partidas da etapa classificatória irão ocorrer na Associação Leopoldina Juvenil, que também fica aqui na capital. A Brasil Juniors Cup, para valer, começa na segunda-feira que vem, dia 26, e vai até 3 de março, sempre nas quadras de Saibro da Leopoldina Juvenil. Jovens tenistas da América, Europa, Ásia e África já confirmaram presença na competição que tem a chancela da Federação Internacional de Tênis. No passado, muitos nomes consagrados da modalidade passaram pelo torneio, como os brasileiros Gustavo Kürten e Fernando Meligene, o norte-americano Andy Roddick e o espanhol Carlos Alcaraz, atual número 2 do ranking masculino. Todas as disputas das categorias 12, 14 e 16 anos serão realizadas no Recreio da Juventude, a partir do próximo sábado, com as finais também marcadas para 3 de março. Vamos continuar falando de tênis. Aqui no TVA Esportes, a gente conversa agora com o Lucas Rohendorf, e a gente vai falar sobre a Copa Personal de Duplas, que vai acontecer aí no próximo final de semana, aqui em Porto Alegre, mas também falar um pouquinho do tênis amador, a realidade aqui na capital. Bom dia, Lucas. Bom dia, Marcelo. Tudo certo? Tudo bem? Tudo bem. Bom dia a todos que estão com a gente no TVA Esportes. Vamos falar primeiro dessa Copa que acontece. Quantos atletas são esperados? Como é que vai ser justamente assim a programação para essa Copa? Bom, essa Copa de Duplas, que vai ser nesse final de semana, é um primeiro evento, assim, para iniciar o ano. Então, acho que a gente vai contar com mais de 50, talvez 60 atletas, disputando as duplas em categorias masculinas, femininas e duplas mistas também. Inscrições para duplas, ela é específica para duplas. Ela é específica para duplas, exatamente. É um torneio direcionado para a prática de dupla, é um incentivo que a gente faz para a modalidade. Legal. Bom, ainda há inscrições? Existe uma idade mínima para participar? As inscrições acabam hoje. Acabam hoje, tá. Então, a idade é acima de 18 anos. Acima de 18 anos até... Até... Até quando conseguir jogar. É, as duplas, na verdade, elas são... As simples também, mas as duplas são divididas por nível técnico. Então, é categoria A, B e C. Nesse evento, a gente vai estar fazendo apenas A, B e C. Legal. Então, independente da idade, né, se o jogador já é mais experiente ou não, se inscreve na B. Mais iniciante, vai entrar na C. Bom, a Personal Tênis também, ela promove também não só essa Copa que está se iniciando, não sei assim, de tênis amador aqui em Porto Alegre, mas também tem a Copa das Estações, ou o Campeonato das Estações, que acontece que em março, daqui a pouco, vai ter a primeira etapa, vamos dizer assim, a primeira estação, né, o verão. Como é essa Copa? Ela é de simples, é de duplas? Quem pode participar? E também é um incentivo ao tênis amador aqui na capital, né? Exatamente, Marcelo. O circuito das estações é um circuito de simples e é bem como diz o nome. São as estações do ano, então a gente vai ter a Copa Verão, que vai ser no final, metade final de março. Depois a gente tem a Copa de Outono, Inverno e Primavera. Ao final disso, a gente tem os oito melhores ranqueados do circuito, das estações, que disputam o Finals da Personal Tênis, o Lexus Finals, que é a quinta etapa, digamos assim, do nosso circuito das estações. Todo tenista local, do estado, pode fazer a sua inscrição e participar conosco. Hoje, no ano passado, esse circuito aconteceu exatamente nesses moldes e a gente teve mais de 300 atletas amadores participando. Legal. Bom, o bacana, a gente fala do amador, né, mas é promover o esporte, que é um trabalho que vocês realizam, o esporte que eu digo é o tênis, né, mas ao mesmo tempo traz um pouco dessa realidade, que muitas vezes os torneios internacionais, os torneios pró, que a gente chama, vocês também trazem um pouquinho disso, né, para, vamos dizer assim, o tenista amador se sentir um pouco mais profissional e até incentivar, né, entre a garotada, quem sabe também, né. Isso, exatamente. A gente tenta trazer um pouco do circuito profissional para o amador. Por exemplo, acabar um jogo, ter uma rápida entrevista, uma assinatura na câmera, transmissão de alguns jogos, né, que, por exemplo, tu vai te inscrever, tu joga a quinta classe, ele é de segunda a quinta categoria no circuito das estações. Tu chega na escola e está o teu nome, a rodada inteira numa televisão. Então, tu tem uma proximidade maior mesmo com o cenário profissional. Essa é a nossa ideia. Bacana. Qual é a realidade hoje do tênis amador aqui em Porto Alegre? Olha... Como é que está também? Vocês também têm uma sede local. Como é que está essa realidade? A gente tem, sim, uma sede desde... Que é onde vai acontecer justamente esse circuito, essa copa também. Exatamente. Desde 2022, a gente tem uma sede com quatro quadras de tênis cobertas, de saibro. E, bom, o circuito acaba acontecendo... Circuito nas quadras mesmo? Nas nossas quadras, exatamente. Como é que está a realidade justamente desse circuito amador, vamos dizer assim, do tênis amador aqui em Porto Alegre? Como é que vocês têm percebido nesse período? A gente nota que nos últimos dez anos o circuito deu uma encolhida, acabou perdendo um pouco de espaço, o circuito estadual de tênis aqui no Rio Grande do Sul. E a nossa vontade é essa, resgatar um pouco, trazer um circuito com essas inovações, com essa ideia de trazer mais o profissional para perto do amador e tentar resgatar a competição amadora aqui no Estado. trazer mais tenistas, que tenha mais consumo, desenvolver, de fato, o esporte aqui na região. Pois é, o legal, o que a gente chama de amador, mas muitas vezes um atleta se destaca, né? Por exemplo, até a gente falou um pouquinho antes de entrar no ar, que tem um aluno de vocês que vai participar agora, que a gente falou da Juniors Cup, né? Que vai participar da Juniors Cup ali, acho que... Qual é a idade dele? Doze anos de idade. Doze anos de idade. Já foi incentivado pelo pai também, de certa maneira. Com certeza, família de tenistas, né? Isso reflete para o menino. E esse menino, em especial, ele conseguiu a classificação para a chave principal do evento da Doze Anos. Legal. O que é algo bem legal, certamente ele vai lembrar disso para sempre, né? E é um super incentivo. Pois é, e o seu fato, né? O que vocês trazem é uma realidade de incentivar a garotada e formação de público. Quem, por exemplo, nunca... Talvez pode acontecer de um atleta um pouco mais, vamos dizer assim, um master? Não conhece? Como começar no tênis? Eu gosto de tênis, gosto de ver tênis. Daqui a pouco a pessoa pode ter a possibilidade de também praticar o tênis, né? Com certeza. Na verdade, a gente tem eventos, assim, para a categoria Sêniors. Sim. É, vai de categoria de 80 anos, a partir dos 30 aos 80 anos, se eu não me engano. E, bom, ou tu já jogou, ou tu está começando a jogar e tu tem espaço para competir e tu gera vínculo, tu cria amizade, tu vive aquilo. Sim. É muito bacana. Legal, maravilha. Bom, essa Copa, então, a Copa que acontece no final de semana, que é a Copa Personal de Duplas, vai haver transmissão, quem pode conferir lá em loco, por exemplo, não vou jogar, mas eu tenho interesse de ir até a familiar, ou quer conhecer um pouco mais sobre o próprio tênis da Amadora, ou a Personal Tênis. Então, fica o convite para todos que queiram ir lá, conhecer, olhar, ver o torneio, a casa está aberta para todos e a gente vai ter transmissão no nosso perfil do Instagram. Maravilha. Basta acessar ali o personal.tênis. A partir de que dia, a partir de que horas, só para confirmar? A partir de sábado, fica a rodada ao longo do dia inteiro e as finais, semifinais e finais no domingo. Eu vim encerrar por volta das 17 horas. Maravilha. Na sede da Personal Tênis. Na sede da Personal Tênis. Legal. Lucas Rotendorf, que é um dos organizadores da Copa Internacional de Personal de Tênis. Tênis Amadora, de duplas. Obrigado, tá bom? Boa sorte, bons eventos. Muito obrigado, um grande abraço. Show. Bom, no último final de semana, três coroas no Vale do Paranhana sediou a abertura do Campeonato Estadual de Ping Pong. Os jogos aconteceram no sábado, no Ginásio Municipal Armando Brúzios. E essa etapa bateu recordes. Foram 26 equipes de diversas cidades do Rio Grande do Sul, com um recorde de trios inscritos. Participaram mais de 200 atletas. Com isso, segundo a Federação Gaúcha de Ping Pong, essa foi a etapa com o maior número de participantes. Na primeira divisão, o campeão foi a equipe da Infopress de Sapiranga. Na segunda divisão, quem levou o caneco foi a equipe do Vila de Oto Esportes, de Gravataí. E na divisão de acesso, os garotos do ECAS, de Arroio do Sal, conquistaram o título. O dia também foi de homenagens. Quatro atletas, Tiago Silva, César, Fábio Berg e Albair Camargo, que participaram do Campeonato Mundial de Ping Pong no México, no começo de 2024, realizaram um jogo de apresentação. A segunda etapa do Campeonato Estadual de Ping Pong ocorre no dia 3 de março, em Arroio do Sal. O projeto de extensão da Escola de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul quer popularizar a prática esportiva entre o público feminino. Conheça o futsal feminista na reportagem da TV URGS. Aqui comigo está a Martina, coordenadora do projeto, que vai falar um pouco mais sobre essa iniciativa para a gente. Bom, o projeto Futsal Feminista surge do meu projeto de tese, que eu gostaria de ser uma treinadora. Ele é um projeto que acontece desde o ano passado, então é voltado para mulheres da comunidade da URGS aqui, então alunas, servidoras, professoras, mas também fora dessa comunidade, né, são pessoas fora da URGS, que justamente não viam esse espaço para jogar o futsal, né, para aprender o futsal. Então, ele acontece, ele se dá justamente por causa disso, assim. Como é que tu conheceu esse projeto? Como é que tu começou a participar aqui do Futsal Feminista? Eu descobri o projeto numa aula, uma menina que participava do projeto na época, ela me convidou, ela convidou na aula as meninas que estavam, e aí eu, por curiosidade, né, não tinha muito a prática do futsal, eu aceitei vir participar do projeto. E aí, eu não era, assim, tanto da prática do futsal, eu era mais do vôlei, mas me acolheram muito bem, não teve nenhuma pressão, foi muito bom aprender o futsal aqui. Tenho aprendido bastante aqui com o projeto, participando aqui das aulas, participando do planejamento das aulas também, sobre o ensino, né, e aprendizagem do esporte, acho que isso foi o que muito agregou, assim, na minha formação. E sobre a vida fora, assim, é um momento, como a Letícia falou também, de desopilar, de ficar aqui, se divertir, jogar, praticar, aprender mais também, porque não tinha muita prática no futsal. O projeto tem um viés feminista, né, e preocupado muito com as demandas sociais, com alguns marcadores sociais em específico. A gente traz muito esses temas a serem debatidos dentro do esporte, né, o esporte como um direito social. Por que tantas pessoas não têm acesso a esse esporte? como é que a gente pode fazer para que esse esporte seja mesmo uma cultura vivenciada e possível para todas as pessoas, né, e principalmente para essas mulheres. Como é que funciona a participação nesse projeto? Tem algum custo para inscrição? Tem algum custo com materiais? Como é que ocorrem os treinos? Quando eles ocorrem? Os treinos estão ocorrendo, né, nessa temporada, terças e quintas, das quatro às cinco horas. Não tem custo nenhum, né, de inscrição, de participação, enfim. É tudo, é um projeto da universidade, né. A inscrição se dá, a gente abre, né, um período ali, porque também a gente não quer abrir para tantas vagas, porque só temos duas quadras para utilizar e às vezes somente uma quadra para utilizar, né. Então que todas venham aqui durante uma hora e participem, a gente precisa colocar o número restrito. Então a gente colocou de 20 a 30 vagas, né, e a gente coloca no início normalmente do semestre e aí vai abrindo vagas conforme vai passando a temporada. O material é da universidade, então a universidade nos ajuda e nos incentiva a ter esse projeto. E nós vamos ficando por aqui, o TV Esportes volta amanhã, meio-dia e 15. Até lá, tchau, tchau! 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 Tchau!